Oi, centelhas! Passando aqui para compartilhar mais uma cocriação tão linda! Essas flores aqui, gente, olha só que lindas! Eu amo flores naturais, sempre gosto de ter em casa, gosto de ter toda semana um novo arranjo de flores naturais, assim, de buquê de flores, né? E esses dias eu passei aqui, geralmente fica aqui, próximo do meu Buda, em algum lugar, as flores, quando eu encomendo, e aí, devido à correria do pós-operatório, também não estava, enfim, não estava na vibe tanto, mas aí, quando foi há dois dias atrás, eu olhei e pensei, estou sentindo falta de flores naturais, queria tanto, vou ver para mandar pedir, aí eu não precisei, porque eu ganhei! Ganhei de uma centelha! Mas e aí, centelhas? Eu poderia dizer que isso foi só coincidência, mas a gente sabe que uma das grandes leis universais é a lei da causa e efeito, ela diz que não existe tal coisa como acaso ou coincidência, tudo é efeito de uma causa, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, então, gente, isso com certeza, sim, é uma cocriação, quantas cocriações você já não chamou de coincidência? Ah, isso já ia acontecer mesmo? Ah, isso não tem nada a ver com o que eu pensei e mentalizei? Então, se você começar a abrir a sua consciência, a sua percepção, para estar em estado de alerta, para ver, fazer a conexão entre o que você pensa e sente e aquilo que acontece na sua vida, as coisas que aparecem na sua vida, você vai começar a potencializar o seu poder. Então, quanto mais você estiver no modo observador ligado, para fazer a conexão entre um pensamento envolvido em sentimento e aquilo que se manifesta na sua vida. Então, o meu pensamento era envolvido em sentimento porque, de fato, eu queria muito, muito ter flores em casa, porque eu sempre tenho e eu estava sentindo falta delas. E aí, eu pensei, poxa, eu estou precisando de flores naturais aqui em casa. Passado alguns poucos dias, aqui está o presente maravilhoso da centelha. Recebi aqui, ó, que lindo, com cartãozinho, lindo mesmo, um beijo da querida centelha aqui. Eu acho que ela é de Brasília, porque não veio o seu Instagram se não teria marcado você, tá bom? Maiara Costa, é mai que nem eu, beijo. E olha só, gente, por que eu estou falando isso para você? Compartilhando, eu celebro as coisas, as pequenas e as grandes coisas, porque não existe nada grande ou pequeno, é gente que classifica. Então, para mim, isso é algo maravilhoso, é grande, né? Tudo que eu sou capaz de... Esse apartamento que eu moro, lindão, que eu amo de paixão, foi uma cocriação também. O meu carro, a minha cirurgia, esses dentes lindermos que sim, são lentes. Mas quem vê meus vídeos anteriores sabe que foi realmente uma cocriação, então muita coisa foi cocriação consciente, tá? Porque todos nós, independente de acreditarmos ou não na lei da atração, ela vai estar funcionando para a gente, para todos nós. O que diferencia uma coisa da outra é o seu poder, a sua capacidade de usar essa lei e todas as outras ao seu favor, gente. Então, você muda os seus padrões de pensamentos e sentimentos e você muda o seu ponto de atração. Esse ponto de atração também é chamado de assinatura energética, o seu endereço no universo. Então, todos nós temos um campo eletromagnético invisível, que fica ao redor do nosso corpo físico. Esse campo, ele é responsável por atrair as coisas para nós. E o que acontece quando a gente entende isso? A gente começa a utilizar conscientemente os nossos padrões de pensamentos, sentimentos e emoções para mudar o nosso ponto de atração e atrair as coisas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto